E também já foi o sonho do meu pai de ser cantor, é uma parada que até me emociona demais, ele é o meu fã número um, irmão. Ele fica em casa ouvindo minhas coisas assim, o dia inteiro, tá ligado? Eu chego lá, ele tá ouvindo, eu falo, pô, tu não cansa de ouvir não, cara? Ele, não, eu ouço você todo dia, eu não enjoo nunca de você. Mano, é muito importante na minha vida, meu pai fez de tudo, me deu uma criação, ele com a minha mãe me deu uma criação absurda, com todas as dificuldades, ele e minha mãe souberam me criar e minha irmã também muito bem, e eu sou muito grato por tudo que eles fizeram pra mim, e hoje eu poder dar essa realização pra ele é muito importante, cara, de coração. Tô muito feliz de estar vivendo esse momento hoje e poder estar mostrando pra ele que eu consegui trilhar um caminho que ele não conseguiu, porque ele precisou fazer outra coisa pra trazer a renda de casa, sabe? Ele não conseguiu oportunidade pra fazer a arte dele, coisa que ele gostava, também sonhava em ser jogador e cantor. E aí ele tentava se realizar de alguma forma na minha vida, como ele não conseguia.